Olá, sou o Calcarlas e a WI parlarem de História. Oi gente, bem-vindos a esse vídeo diferente do canal. Esse vídeo faz parte de uma série especial de vídeos sobre História. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo do canal que ia falar de História da Cataluña? Enfim, nesse vídeo a gente começa. Como é o primeiro vídeo, a gente vai falar lá do começo, bem começo da História da Cataluña. Para falar do começo da História da Cataluña, a gente tem que falar antes da Cataluña existir, né? Para falar disso, a gente tem que se remontar à História da Península Ibérica, que, bom, para quem não sabe, é essa região aqui na Europa, que compreende a Cataluña, dentro da Espanha, né? E também Portugal, que fica lá no canto. Pouco se sabe dos primeiros povos que habitaram aqui na Península Ibérica, mas se tem constância de que a partir do ano 5000 até o 3000 antes da Era Comum, o povo dos íberos chegaram aqui na Península. Daí vem o nome de Península Ibérica, né? Por causa dos íberos. Para ter uma noção do tempo, foi quando algumas das pirâmides do Egito foram construídas. Os íberos, na verdade, eram grupos de várias tribos, por assim chamar, que tinham sua própria autonomia, digamos, sua própria liderança. Então, eles não eram povos como a gente conhece mais na Antiguidade, como os romanos, por exemplo, que tinham uma liderança comum. Não era assim. É mais ou menos como falar, tipo, os latinos, né? Quando a gente se refere a pessoas de vários países diferentes, né? Mas dentro do grupo, digamos, os latinos. Então, os íberos era uma coisa assim. Muitos milênios depois, chegaram os celtas na Península Ibérica, que foram bastante importantes. Mas, para a história da Cataluña, não interferiram tanto, então a gente não vai comentar. Então, os íberos eram um povo dedicado à agricultura e eram autárquicos. Autárquicos quer dizer os povos que vivem das próprias colheitas, eles produzem o que eles consomem e evitavam ter comércio com estrangeiros, outros povos íberos também. E eles também eram um povo muito duro, assim, muito guerreiro. Muitas as cidades estavam protegidas com muralhas de pedra. E esse detalhe vai ser importante lá no futuro. Cabe mencionar que a gente está falando de uma era muito remota, né? Entre 5.000 e 3.000. Então, a gente está ainda no neolítico. Isso quer dizer que eram os humanos naquela época não usavam metais ainda. Era tudo feito com pedra, madeira, barro, essas coisas. Falar nisso, eu vou falar várias datas ao longo desse vídeo. Já para adiantar que tudo isso vai ser antes da Era Comum, tá? Para não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Isso aqui faz muito tempo. Enfim, os íberos ficaram muito tempo, muitos séculos, morando na Príncia Ibérica, até o século VIII, em que chegaram os fenícios. Esse nome é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar dos fenícios. Os fenícios eram um povo originário do que hoje é a Síria. Era um povo comerciante e muito pouco violento, de fato. Eles se estenderam por grande parte do Mediterrâneo. E eles tinham uma habilidade enorme para navegação. Então, eles tinham muito interesse em isso, em ir visitando terras novas e ficar comerciando com os povos nativos dessas novas terras. Então, os fenícios chegaram na Península Ibérica e fundaram a cidade de Gadir, que hoje é Cádiz, no sul da Espanha. Então, eles entraram pelo sul e começaram a comerciar lá. Também fundaram outras cidades importantes, como, por exemplo, Málaga, que hoje é Málaga, tem o mesmo nome quase, que também fica no sul da Espanha. Tudo isso sempre no litoral, né? Porque era muito mais fácil para, enfim, fazer negócio. Para ter uma noção do tempo, o século VIII é o século em que se considera que começa a Era Clássica da Antiguidade. É da Grécia Clássica, tudo isso. E é o século em que se fundou Roma. Se fundou. Então, naquela época, os romanos eram basicamente camponês, né? Que ficavam indo nas cidades vizinhas para raptar as mulheres deles. Um pouco depois dos fenícios, chegaram os gregos. Tá, os gregos, todo mundo conhece, né? São muito famosos. Naquela época, inclusive, os gregos já eram uma civilização bastante avançada, bastante admirada por outros. E eles tinham um pequeno problema de população nas pólis deles, né? Nas cidades. Então, os gregos, eles começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo para, digamos, fundar outras cidades e, enfim, mover um pouco a população da Grécia para outros lugares. Assim, no ano 537, eles fundaram a cidade de Massália. Talvez alguém possa adivinhar a cidade. É Marsella, hoje, né? Na França, no sul da França. E, enfim, continuaram pelo mar e chegaram na Península Ibérica. E entraram na região que hoje é a Cataluña e fundaram cidades como Rodas, que hoje é Rosas, né? Fica em Girona. E também Emporion, que hoje a gente chama de Ampúrias, que até hoje tem umas ruínas gregas lá. Dá para visitar. É muito maneiro você ver a história. Você vê que as pedras que estão lá, teve algum pedreiro grego no século 8, antes da Era Comum, que pegou nessa pedra e colocou aí. Inclusive, a gente quer gravar um vídeo lá quando passar toda essa situação da pandemia e que tomara que passe pronto. A gente vai tentar gravar lá. E também, para ter uma noção, essa chegada dos gregos aconteceu mais ou menos 100 anos antes da Guerra do Peloponeso, que, para quem não sabe, é a guerra entre Atenas e Esparta e os Aliados, que foi mais ou menos o auge da civilização grega. Aquela coisa da democracia, a arte, Sócrates, tudo isso. É importante dizer que tanto os fenícios como os gregos, eles não chegavam na Península Ibérica para se apropriar do lugar. Não. Eles queriam comerciar. Bom, a Grécia queria um pouco distribuir o pessoal dele. Mas o que eles faziam? Eles chegavam, fundavam uma cidade, como Gadir ou Emporion, e eles comerciavam lá. Então, eles ganhavam certa influência na região, mas eles não dominavam o lugar. Eles não impunham leis, eles não tinham nenhuma autoridade lá. Então, os gregos, depois de fundar essa cidade na Cataluña de hoje, continuaram lá pelo litoral, da comunidade valenciana, e foram baixando, criando várias cidades para comerciar. Agora, vem um marco muito importante na história, que é a chegada dos cartagineses. Quem que era esse pessoal? Enfim, os cartagineses vinham de Cartago, que era um império no litoral norte da África, que foi um dia um povo fenício, mas que depois de um tempo cresceu tanto que se pôs por cima dos fenícios, em quanto importância, e acabou dominando, sendo uma grande potência no marco mediterrâneo todo. Lembrando que, naquela época, os romanos ainda não eram aquela coisa que a gente conhece de império romano, eram só uns caras que ficavam lá na Itália, só batalhando e colonizando lá na Itália. Só que os romanos tinham uma coisa particular, que eles sabiam lutar pra caramba. Então, um dos lugares que os romanos quiseram invadir foi a Sicília. A Sicília é, até hoje, uma ilha que fica no sul da Itália, quase tocando com ela, que, por acaso, era parte de Cartago. Então, os romanos atacaram Sicília para invadir, e Cartago, enfim, reagiu. Começaram as batalhas, e isso deu pé à Primeira Guerra Púnica. Sei que talvez já devem ter ouvido falar esse nome, né, Guerra Púnica, na escola. Guerras Púnicas eram simplesmente as guerras entre Roma e Cartago, duas potências grandes, ou bastante fortes, digamos, que se brigaram várias vezes, né, então chamaram de Guerra Púnica. Os romanos, que lutavam muito bem, ganharam de Cartago, embora Cartago fosse maior naquela época, e isso foi muito importante para as ações que Cartago tomaria depois. Uma das condições que Roma estabeleceu para assinar o Tratado de Paz com Cartago, era que Cartago tinha que pagar a Roma indenizar, digamos, pelas despesas da guerra, 3.200 talentos, que isso são 82 toneladas de prata. Então, como os cartagineses não tinham esse dinheiro todo, né, eles fizeram uma coisa que os europeus fazem muito, né, que é ir na terra dos outros para roubar. E onde eles foram? Na Península Ibérica. O ano 238, é quando se considera que Cartago chegou na Península Ibérica, entrou por Gadir, lembram? A cidade dos Fenícios. E assim, guiados pelo general Amilcar, né, que depois foi substituído pelo seu gerro, ou Asdrúbal, eles foram invadindo as cidades dos íberos, e, enfim, roubando toda a prata e se estabelecendo lá. Só lembrando que a gente já faz vários séculos que saiu do Neolítico e já os povos já estavam tratando com o metal, né, já estavam sabendo explorar ele, manipular ele. Só que Asdrúbal, além de ser um general, e saber lutar, ele era bastante diplomático, então ele fez vários amiguinhos lá, entre os íberos, entre os líderes, então ele foi, digamos, incorporando mercenários ao próprio exército. E além disso, também ele fundou Cartago Nova, que hoje em dia é Cartagena, outra cidade espanhola que fica lá no sul. Muito bem, desde que eu falei dos gregos até agora, passaram 300 anos, tá? Para ter uma ideia, tudo isso do Alexandre o Grande, né, a conquista da Babilônia, os elefantes, tudo isso, já foi. Os cartagineses, na Península Ibérica, foram invadindo, invadindo, se expandindo, né, no território, até que Roma ficou de olho. Vocês vêem no mapa que a Itália está separada da Península Ibérica pelo mar, né, mas também por um pedaço de terra lá no norte, né? Então Roma ficou com medo, essa é a palavra, ficou com medo de que os cartagineses, ou outros povos, né, quem sabe, pudessem invadir Roma por terra, né, pelo norte, entrando e invadindo. Então eles obrigaram a Asdrúbal, que era bastante diplomático, assinar um tratado, chamado Tratado do Ebro, que dizia que Cartagor podia fazer o que quisesse na Península Ibérica, mas não podia se expandir além do Rio Ebro. Tudo parecia estar bem, em ordem, bom, menos para os íberos, né, até que a morte de Asdrúbal mudou tudo. Ele morreu, uma coisa muito rara naquela época, e quem assumiu, ou a Capitaninha, foi seu filho mais velho, Aníbal Barca. Esse cara é importante, é muito bom, mas isso é outra história. Aníbal, ele tinha ranço, de Roma. Ele nasceu na época da Primeira Guerra Púnica, que vocês lembram, que Cartago perdeu. Então ele foi criado com essa visão de que Roma era o inimigo. Por isso, quando ele assumiu o poder, ele não quis saber de tratado nenhum, de Ebro, nem nada. Ele o que queria mesmo era destruir Roma. Então, o primeiro que ele fez foi consolidar o território púnico, né, de Cartago, na Península. Para isso, além de outras cidades, ele invadiu a cidade de Arce, que hoje é a cidade de Sagunto, fica lá no litoral oeste da Espanha. Sim, vocês veem no mapa que essa cidade está do lado cartaginês, então, teoricamente, era deles. Não bem bem. Vocês lembram que eu falei que os gregos entraram na Península Ibérica, fizeram cidades, né, e eles comerciaram. Então, essa cidade, Arce, era deles. Eles não eram nem de Cartago, nem de Roma. Mas, eles eram aliados comerciais, por assim falar, de Roma. Então, quando Aníbal invadiu a cidade deles, eles foram correndo para a mamãe Roma e contar. Por causa dessa usadia de Aníbal, em 218, estourou a Segunda Guerra Púnica. Não vou explicar os detalhes da Segunda Guerra Púnica, porque não afetam tão diretamente a Catalunha, mas ela foi muito importante, porque foi a raiz dela que os romanos decidiram invadir também a Península Ibérica. Claro, eles viram que não dava para controlar os cartagineses ou outros futuros povos, então, pensaram que a melhor solução era simplesmente eles mesmos invadirem aquele lugar e que fosse deles. Além disso, também, a Península Ibérica era muito rica em minerais e isso também era bastante diferente. Dessa vez, na Segunda Guerra Púnica, Cartago esteve perto de vencer, mas perdeu de novo para Roma e se considera o ano 205, quando os cartagineses foram finalmente expulsos da Península Ibérica. Com Cartago fora, já os romanos se apropriaram da Península e a converteram em uma província romana que chamaram de Hispânia. O nome é familiar, né? Mas o mais importante deles invadirem a Península Ibérica é que eles romanizaram a Península Ibérica. Tá, o que é romanizar, né? Bom, romanizar é o que eles faziam com todas as províncias deles, que era dar a cara de Roma para o lugar. Como se fosse uma franquia, mais ou menos, que tem que ficar tudo igualzinho, né? Mais ou menos isso. Então, além de fundar cidades como Gerundum, que hoje em dia é Girona, ou Barquino, que hoje é Barcelona, ou Tarraco, que é Tarragona, e construir também, enfim, as famosas vias romanas e os aquedutos. Falar nisso, a primeira via romana na Península Ibérica conectava as cidades de Iluru e Ausa, que hoje em dia é Mataró e Bic, que ficam na Cataluña. Além de tudo isso, eles trouxeram o latim para a Península Ibérica. E esse é o motivo pelo qual hoje, com esse e outros, hoje aqui se fala catalão, que é uma língua latina. Eu não vou dar exemplos de como o catalão parece com o latim, porque, enfim, o português também é uma língua latina. E então, com certeza, vocês conhecem vários exemplos de língua do dia a dia que contém palavras que vem do latim. Então, enfim, os romanos, se apropriando aqui, dividiram o território em mais ou menos duas metades, que chamava Espanha Quinterior e Espanha Ulterior. A que importa para a gente é a Espanha Quinterior, que abarcava os territórios de hoje, de Cataluña, Comunidade Valenciana, Múrcia e um troço aí de Andaluzia também. Muito bem, mas eles demoraram mais de 200 anos para se apropriar da Península Ibérica toda. E então, isso nos deixa no ano 19, antes da Era Comum, já está aberta. Para esse tempo, já Roma tinha virado império, já tinha matado César, já tinha acontecido toda aquela história com Aquilópatra. Lembram que eu falei que os íberos eram um povo duro, assim, guerreiro. Então, os romanos penaram para colonizar eles. Enfim, houve uma série de mudanças, 200 anos, na Península Ibérica, entre as quais houve uma reestruturação das províncias e uma delas foi a Tarraconenses, que pegou dolares de Cataluña e um pouco do norte da Espanha. E a capital dessa Tarraconenses foi Tarraco, o que hoje é Tarragona, que naquela época era muito mais importante que Barquino, o que hoje é Barcelona. E bom, os romanos estiveram aqui uns 500 anos, mais ou menos, e depois, por uma série de eventos que também não interessam tanto para esse vídeo, o Império foi se debilitando, tiveram várias crises e acabou que a partir do ano 400, já da Era Comum, já do nosso tempo, as tribos germânicas da Europa começaram a invadir o território do Império do Ocidente, ou seja, essa parte da Europa Ocidental, e uma das áreas que eles invadiram foi a Hispânia, o que é a Península Ibérica. Mas enfim, essa história já fica para outro vídeo, é uma época diferente na Europa e a gente contará mais na frente. Bom, eu vim aqui parecendo a Tia Lotharô, mas eu quis fazer um ambiente um pouco mais descontraído para esses vídeos de história, para que não fique maçante, para que fique meio divertido, para eu ter conseguido. Se vocês tiverem gostado, podem deixar um like, se inscrever, isso ajuda bastante a gente. E podem comentar também com sugestões sobre o vídeo, o que foi bom, o que foi ruim. Dúvidas também, se vocês tiverem. O Carlos, não ficou claro o que aconteceu até a época. Ou, por exemplo, coisas que eu tenha esquecido. Talvez tenha alguma coisa importante aqui, enfim, no mega resumo que eu fiz aqui, acabei esquecendo. Também uma boa ideia é seguir a gente no Instagram, que a gente dá vários avisos por lá, às vezes tem que ir live, e coloca umas frases em catalão, que é bastante legal para, enfim, interagir com o idioma. E, sobretudo, o grupo do Telegram, que eu repito, é muito interessante. A gente tem discussões, tem alguns vídeos, textos para debater depois, utilizando o máximo de catalão possível e um bom espaço assim para praticar. Obrigado por ver o vídeo e espero ver-vos no próximo. Adeus!